Mulher também trai, mulher também trai Quando o fato carinho respeita e ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem cai chegando e aí ela trai Luizinho, o garotinho do sucesso Sou seu amigo, mas não vou te defender Desse aviso, tô do lado dela, você que foi tudo a perder Foi figarista, achou que nada aconteceu Bebendo e chorando, falou numa vela Respeita o culpado é você É fácil julgar, depois que acabou Esquece o tanto que se aprontou Deixar ela sozinha, por causa dos esquemias Pagou pra ver, agora que levou o chip E foi você, mulher também trai Mulher também trai Quando o fato carinho respeita e ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem cai chegando e aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o fato carinho respeita e ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem cai chegando e aí ela trai Sou seu amigo, mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela, você que custou a perder Foi figarista, achou que nada ia acontecer Bebendo e chorando, falando uma vela Respeito, compara você É fácil jogar, depois que acabou Esquece o tanto que se aprontou, deixaram ela sozinha Por causa dos esquemias, faltou pra ver Agora que levou o chifre foi você Mulher também trai, mulher também trai Quando falta o carinho respeita, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando um homem, cachorro e galinha, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando falta o carinho respeita, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando um homem, cachorro e galinha, aí ela trai Mulher também trai Lá vai minha saudade Beber os anones Pra ver se a vontade de te ver Sou homem de uma vida, minha cabeça Eu já estou vendo a chuva de xaqueca Lá vai o orgulho, perdendo a vergonha A comum deixando, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Falar caída, eu sou o seu amor É o meu benzinho, me ajuda por favor Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A comum deixando, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Falar caída, eu sou o seu amor O meu benzinho, me ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Falar caída, eu sou o seu amor O meu benzinho, me ajuda por favor Luizinho, o garotinho do sucesso E essa é da minha autoria, hein Vem com o Luizinho Segure, menino Pare de dizer que nosso amor é realidade Sei que seu sentimento sobre nós não existe verdade Esse nosso lance é uma escola em zona de perigo Você é a professora que só foi meu coração de castigo Eu me entreguei, fui fiel Cantei na lua de mel Fim serenata de amor Contando estrela no céu Eu me vi por você Te amei pra valer Mas escute o que eu vou te dizer Não, não quero mais teus beijos, não Cansei de viver de ilusão Amando alguém que não quer me amar Jura que me ama mais em outro e me apesar Não, não quero teus abraços, não Nem te dou mais meu coração Que não aguenta mais tanto sofrer Juro não entendo o que fiz tanto pra merecer DL Produções Respeita a empresa, menino Alô, parceiro Lázaro Sampre Vem com o Luizinho Segure, menino Eu me entreguei, fui fiel Cantei na lua de mel Fim serenata de amor Contando estrela no céu Eu me vi por você Te amei pra valer Mas escute o que eu vou te dizer Não, não quero mais teus beijos, não Cansei de viver de ilusão Amando alguém que não quer me amar Jura que me ama mais em outro e me apesar Não, não quero teus abraços, não Nem te dou mais meu coração Que não aguenta mais tanto sofrer Juro não entendo o que fiz tanto pra merecer Não, não quero mais teus beijos, não Cansei de viver de ilusão Amando alguém que não quer me amar Jura que me ama mais em outro e me apesar Não, não quero teus abraços, não Nem te dou mais meu coração Que não aguenta mais tanto sofrer Juro não entendo o que fiz tanto pra merecer Uma coisa sé que entendi Eu e você não terá o final de mim Toca Dieguito Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Quero mandar um abraço pro parceiro Jefferson Barreto, o paredão, o paredão mais estourado de Sergipe Vem com o Luizinho Segure-me, Dê Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na bala Era mais fácil ter ficado com minha dupla Só me encher na cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Passa aí Pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Luizinho O garotinho do sucesso DL Produções Respeita a empresa, menino E chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair, pra sair, pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu O salve pros meus parceiros Da equipe do Grau Luz e esse Tamo junto Vem com o Luizinho Segure, menino Luizinho O garotinho do sucesso Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode enxergar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria de celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Luizinho O garotinho do sucesso Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode enxergar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria de celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui A tela fria de celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui E por que tá me ligando em plena madrugada? Se entrei nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor eu mudo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com ele, seu amor bandido Que me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder nele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder nele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor eu mudo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com ele, seu amor bandido Que me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder nele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder nele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Suizinho, o garotinho do sucesso O nosso beijo já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento que eu passei a me entregar Vem mais de que você A minha parte é o fim Você não quis saber Eu vou sentir saudades Deve esquecer Pois você não sabe Que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Pra estourar Pra estourar em todos os paredões O garotinho do sucesso Toca de eguito Vem com o Luizinho Segure, menino A minha parte é o fim Você não quis saber Eu vou sentir saudades Deve esquecer Pois você não sabe Que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Mini coxinha da Cris Alô, parceiro Gilvan Tamo juntos Vem com o Luizinho Segure, menino Toca de eguito Naquela cama Tentei com o coração Desprevenido Jurei que te amava A pé do ouvido Sabendo que você Só estava ali Pra me usar Luizinho Ontem estava ali Ontem tava eu vendo TV em carro Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irreversável Passar a noite no motel Eu me arrumei Te encontrei naquele imposto Você no canto Cabelo cobrindo um rosto Me deu um beijo Eu sentir o mesmo gosto Te quento com os pés do céu Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Rádio Embaixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração Desprevenido Jurei que te amava A pé do ouvido Sabendo que você Só estava ali Pra me usar Que não me ama Não Depois das 12 horas Você some E salva meu contato Contra o nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Mercado e o raiz Alô o parceiro Fred Lanchonete Fruto da terra Alô o parceiro Dildo Vem com o Luizinho Segure, menino Já fazia um tempo Que não parecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você notia Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irreversável Passar a noite no motel Eu me arrumei Te encontrei naquele Você no canto Que te amava Que te amava Perto, ouvido Sabendo que você Só estava ali Pra me usar Que não me ama Não Depois das 12 horas Você some E salva meu contato Contra o nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Luizinho Segure, menino Segure, menino Pirei Quando percebi Que estava abandonado Ao te ver passando Com aquele otário Será que já tá fazendo Amor com ele? A culpa foi minha De tantas vezes Eu menti Te enganei demais Por isso teve o fim E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de rei Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de rei E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Quero mandar um abraço Para os meus parceiros Fábio E o eu Desbatera Vem com o Luizinho Segure, menino Pirei Quando percebi Que estava abandonado Ao te ver passando Com aquele otário Será que já tá fazendo Amor com ele? A culpa foi minha De tantas vezes Desmeti Te enganei Demais Por isso Teve o fim E sem você Do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer Tudo que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de rei Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer Tudo que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de rei E sem você do lado Tá tudo errado Tá tudo errado Então faz assim Luizinho Luizinho O garotinho do sucesso Luizinho O garotinho do sucesso Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor Que eu perdi Tudo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio Pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta Da mais gata da cidade Usando minha camisa Aqui no meu apê Ô neguinha Deixa eu te beijar de novo Ô neguinha Falta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha Deixa eu te beijar de novo Ô neguinha Volta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor Tentar recuperar o amor Que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta Tô sentindo falta Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Luizinho Segure menino Segure menino Dois O amor que eu perdi você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Quero mandar um grande abraço Quero mandar um grande abraço Pra meu parceiro O Vomenique O locutor moral de Santa Luzia Vem com o Luizinho Segure menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesia Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Academia WMC Fitness Alô meus parceiros Alain e Alana Tamo junto Vem com o Luizinho Segure menino O baile já não é mais legal como antes As madrugadas As madrugadas já não é como antes E nada disso me completa Você e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa E mais que droga E mais que droga eu me envolvi Lago eu como assim Você sentando é bem gostoso Você sentando é bem gostoso Você dançando é bem gostoso Você vai Um forte abraço pra toda a galera de Santa Luzia Que sempre vem me acompanhando Vem com o Luizinho Segure menino O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes E nada disso me completa Você e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa E mais que droga eu me envolvi Lago eu como assim Tô viciado nesse amor E mais que droga eu me envolvi Lago eu como assim Tô viciado nesse amor E mais que droga eu me envolvi Lago eu como assim Você sentando é bem gostoso Você dançando é bem gostoso E você vai Aqui vai o meu abraço Pra minha família Vem com o Luizinho Segure menino Luizinho O garotinho do sucesso E aí E aí E aí